Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje é domingo e vamos para o nosso diário da dieta, da reeducação alimentar. Então para você que está querendo emagrecer, não sabe como começar, o que fazer, está querendo perder uns quilinhos, vem comigo, eu te convido a estar se inscrevendo aqui no canal, aperte o sininho para o YouTube estar te lembrando que tem vídeo novo toda semana, deixa o like, compartilhe nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, compartilha com todo mundo. E vou deixar para você a primeira dica para você começar a sua reeducação alimentar. A primeira coisa que você deve fazer é ir em uma feira, no sacolão, no mercado, fazer sua compra de legumes. Estou aqui com as minhas aqui, que eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei, está nessas bolsas aqui. Eu sou dessas, gente, eu vou no mercado, eu vou fazer meu sacolão, eu levo minhas sacolas e não compro sacola nenhuma, tá? Eu gosto de sempre estar levando as minhas sacolas. Se você é dessas, comenta aqui abaixo nos comentários. Então vou estar mostrando para vocês tudo o que eu comprei, tá? Que está aqui, para começar bem a minha semana. E outra dica que eu vou dar para vocês, você já compra seus legumes, já deixa tudo cortadinho, separadinho na sua geladeira, porque quando você for almoçar ou jantar, já está ali tudo preparado, fica mais prático e você não vai ter aquela desculpa de dizer, Ah, eu não tenho nada para comer. Tem, porque já vai estar tudo separadinho lá e vai estar ajudando no seu processo de emagrecimento. Comenta aqui para mim nos comentários se vocês têm alguma meta, quanto mais ou menos vocês querem emagrecer, se você não tiver vergonha de dizer quantos que você está pesando. Comenta aqui, eu quero saber qual é a sua meta, tá? Eu tenho outros vídeos aqui no canal do meu diário do meu emagrecimento. Vou deixar aqui no card para vocês, tá? Alguns vídeos para vocês que estão assistindo. Para quem é novo aqui no canal, eu comecei a minha reeducação alimentar. Eu estava com 73,3 kg e hoje eu estou com 63,7 kg. Então, eu estou muito feliz, gente. Isso foi em menos de 3 meses. Então, eu estou muito satisfeita. Eu estou fazendo também, além da reeducação alimentar, eu estou fazendo exercício e estou fazendo jejum intermitente, que tem me ajudado bastante. Esses 3 aliados, os 3 juntinhos, tem me ajudado bastante. Então, se você quer emagrecer, você faz aí uma reeducação alimentar, diminui a quantidade de coisas que você come. Por exemplo, se você comia dois pães, come um. Se você comia cinco colheres de arroz, come três. Vai reduzindo até o dia que você estiver confiante em estar tirando o arroz. Eu já não como arroz. Eu como arroz de vez em quando. Feijão também. Não estou comendo feijão. Mas você pode comer, tá? Eu aqui escolhi assim. Aí você vai diminuindo a quantidade que você já vai... Só de você diminuir, você já vai ver uma grande diferença, gente. Você já vai notar uma diferença muito grande em só diminuir a quantidade de coisas que você come, tá bom? Então, vou separar todas essas coisas aqui. Vou colocar tudo separadinho, vou cortar e depois eu vou... Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Eu comprei um pouquinho de batata em beleza. Eu não como muito, não. Mas hoje me deu vontade de comprar um pouquinho. Então, eu comprei um pouquinho de batata. Comprei banana, gente. Porque eu não vivo sem banana. Comprei até uma armadurinha aqui pra me fazer mais tarde. Meu lanchinho da tarde. Gosto muito de fazer panquequinha com banana, gente. Depois eu vou deixar a receita aqui pra vocês. Comprei também abobrinha. Aqui tem um pé de alface. Comprei também couve. Comprei dois. Gosto muito. Não vivo sem couve, gente. Aqui tem uma couve flor. Comprei uma latinha de milho, porque eu gosto de colocar na saladinha. Comprei aqui também chuchu. E batata doce. Tá bom? Aí aqui tem um abacaxi que eu vou fazer. Suco com ele. Já tinha aqui em casa. Comprei. Ele tava bem verdinho. Agora já tá amadurecendo. Vou tá utilizando. Então, essas foram as minhas comprinhas que eu fiz aqui pra semana. Ó, deixa eu pegar aqui a notinha. Ó, eu gastei R$21,31. Nisso aqui tudo aqui. E que com certeza, se você fosse fazer um lanche na rua, você gastaria até muito mais. Então, ó. Tá aqui minhas comprinhas. Aí eu vou separar tudo. Vou cortar. Deixar tudo separadinho. Quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Que ajuda bastante. Durante a semana você tá preparando o seu prato. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Tá? Ó, aqui nessa vasilha, ó. Já deixei a couve cortadinha. Aí nessa outra vasilha aqui. Eu tenho. É... É... Repolho roxo cortadinho também. Aí aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tem cortadinho também, ó. Isso aqui é... Abobrinha. Aqui tem um pouquinho de cenoura. Cadê aqui a parte que abre? Ó. Já cortadinho também. E aqui nesse saquinho, ó. Eu deixei a couve-flor separadinha por poções. Aí fica mais fácil na hora de você tá preparando a sua comida. Fica aí de dica pra vocês, tá? Pra você que quer começar uma reeducação alimentar, é bom sempre fazer isso pra não ter desculpa de não ter a sua alimentação saudável. Aí daqui é só você preparar, fazer seu pratinho de todos os dias. É assim que eu faço toda semana, já deixo tudo separadinho, já cozinho, deixo desfiadinho dentro da vasilha. E fica bem mais prático assim, gente. Bota isso em prática que você vai ver como sua vida vai mudar. Tchau. 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 E esse é meu almoço, gente. Já coloquei aqui no prato, ó, como é que ficou o macarrãozinho. Ó, ficou bem bonito. Eu gostei. E esse vai ser meu almoço de hoje. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Vocês viram aí eu preparando meu almoço. Hoje é segunda-feira. Agora são sete horas da manhã. Aí eu vim finalizar esse vídeo aqui. Não treinei nem sábado, nem domingo. Não fiz nenhum exercício aqui em casa. E hoje eu vou fazer, né? Hoje é segunda-feira, feriado. Eu vou estar fazendo um exercício aí. Vou fazer um jump hoje. E finalizo esse vídeo por aqui, tá? Vou deixar, vou gravar, vou dar continuidade nos vídeos aí pra vocês. Mostrando o que eu como durante a semana. No próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês. E pra dizer pra você, não desiste de você não, tá? Não é fácil, mas também não é impossível. Eu mudei muito meus pensamentos. Eu mudei muito meus pensamentos do jeito que eu pensava antes, sabe? Eu vivia na academia, já tinha um bom tempo que eu malhava, mas eu não tinha o resultado que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu não queria mudar a minha alimentação. E hoje eu mudei muito o meu pensamento. Eu sei que pra mim, pra mim emagrecer, pra mim ter um bom resultado, pra mim ver mudança no meu corpo, Eu tenho que mudar a minha alimentação, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Eis aqui uma pessoa que comeu sempre errado, tá? E eu só manti o peso. Como eu ia pra academia, eu fazia o jump na academia, fazia exercício lá. Então eu manti o peso. Meu corpo ficava ali o mesmo e não tinha mudança. E hoje eu já vejo uma grande mudança. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês algumas roupas que já estão bem largas em mim. Eu vou fazer, botar a foto de antes e depois pra vocês verem aí a mudança, tá bom? Então ó, vamos juntar nessa. Pega essas dicas que eu deixei pra vocês de estar separando o alimento. Deixar tudo separadinho. Na hora ali que você tá fazendo, dá um pouquinho de trabalho. Mas é um trabalho só que durante a semana é só você montar o seu prato. Se você tiver com pressa, tiver que sair, montar assim com o tempo. Ali ó, já tá tudo separadinho. É só você montar seu prato e comer. Então fica bem mais fácil assim, tá bom? Então ó, beijinho. Espero vocês aqui nos próximos vídeos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever. Pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Beijinho. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.